Araraquara, cidade moderna e progressista, de um povo honesto e trabalhador, e onde o antigo e o novo convivem em harmonia. Com pouco mais de 200 mil habitantes, Araraquara conta com quase a totalidade de suas vias asfaltadas e iluminadas. É cidade modelo em tratamento de água e esgoto e conta com um dos mais altos índices de qualidade de vida do país. Mas Araraquara tem problemas. Um deles na área de segurança. O Serviço de Atendimento de Emergência da Polícia Militar, o 190, foi desativado e transferido para Ribeirão Preto. E não é só Araraquara que vive esse drama. Queremos o 190 de volta. João Farias, o deputado federal de Araraquara e região. São Paulo vive um clima de insegurança. A criminalidade aumenta a cada dia. E se não bastasse o medo que passamos pelas ruas, hoje o 190 não está mais em Araraquara. Quando precisamos da polícia, somos atendidos na cidade de Ribeirão Preto. Isso aumenta a insegurança e a possibilidade de erro no atendimento da ocorrência. Isso tem que mudar. Pelo retorno do 9-0 à cidade de Araraquara, João Farias, deputado federal. Esse é o meu compromisso de luta com você e com todos os moradores da nossa região. João Farias, o deputado federal de Araraquara e região. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL